MÚSICA Pesca e Aventura com Jango Oferecimento Supermercado América Um sempre perto de você Guru do iPhone A qualidade e confiança que você precisa MÚSICA Estamos começando mais um Pesca e Aventura com Jango Para todo o Brasil E olha só, semana passada eu estive aqui no Vale do Jamacá Onde encontramos o senhor Eloí Contamos uma história sobre ele interagir a mata e o cerrado E as plantas nativas com as frutas O espetáculo Mas eu conheci o lugar, fiquei apaixonado pelo lugar Fui lá e trouxe a família Jango, não é Jennifer? Isso aí, para a gente fazer mais um programa As Aventuras da Família Jango E olha só, trouxe uma convidada, nos inscreveu, entrou no nosso site e ela está aqui com a gente Como é que vai? Tudo bem, Anny? Tudo bem Está se divertindo com as nossas aventuras? Sim Isso porque só está começando Trouxe eles para conhecer três cachoeiras A cachoeira da fada e a do índio A outra é a do jatobá Vem comigo que você vai conhecer as maravilhas deste lugar Vamos lá, gente Essa é a família Jango Fala E Jango? Olá, bom dia, gente Hoje a gente está com uma vizinha muito especial Aqui com o senhor Eloí A família Jango veio conhecer as cachoeiras Porque não é um ou só, não São quatro, né, senhor Eloí Quatro cachoeiras O jatobá, o índio, o cipó e das fadinhas Todas com água Quatro cachoeiras assim é um presente de Deus, né, Jango? Isso, bom, pois é Você viu que a gente fez uma aventura da Chapada até aqui São 12 quilômetros, 5 de asfalto e 6 de terra Mas que aventura, curte aí para vocês verem Bom, mas senhor Eloí O senhor viu que a semana passada eu estive aqui com o senhor O senhor me mostrou a agrofloresta Que eu estou arrepiado até agora Que lugar magnífico Que situação que o senhor conseguiu criar aqui Para que essas árvores chegassem no ponto que está Bom, mas a minha filha, eu trouxe a família hoje Como o senhor já viu que a família é grande Como é que funciona para a gente vir e ficar e passar o dia com o senhor? Então, existe aqui a visitação, né, eu pago o ingresso para visitar as cachoeiras E para passar o dia tem um deus, tem um espaço com quiosque, dois banheiros, cozinha Então, com a possibilidade de passar o dia, fazer uma carne, fazer uma comida Aí custa 40 reais por pessoa Nossa, que legal A pessoa pode curtir as quatro cachoeiras, vir passar o dia com a família, fazer o seu churrasco Cair no seu quiosque Aqui, gente, o clima é muito agradável É rodeado de árvores É uma paisagem É uma floresta Muito gostosa, né? Só de você estar aqui, você já se sente como se você estivesse em outro No meio da natureza, né? Para você que está fora do estado do Mato Grosso Chapada dos Guimarães é um lugar turístico Onde são várias serras Então, a gente chama isso aqui de serras Entre serras Então, um lugar que é serra como essa aqui Sempre nessa época de chuva Começa a chover, para De repente faz um solzão e daí volta a chover de novo É isso, não é? É isso aí, normalmente é isso aí Se você quiser participar e quiser fazer uma visita com ele da Agrofloresta Ele vai dar um show sobre isso aí Como você viu no programa passado Mais uma pergunta Vou fazer pergunta aqui como cliente A gente tem algum guia turístico? Como que funciona para conhecer essas cachoeiras? Tem algum cronograma? Tem que vir com alguma roupa específica para poder fazer esses passeios? A gente sempre dispõe de guia Eu ganho o guia A Bia, minha filha, o marido dela, o Marlon Guia também, né? E existe tur guiados também O pessoal que vem já com o guia, né? Contratam o guia antes E o interessante é o seguinte Tem o Marlon que conhece O Marlon e a Bia Ele também Conhece tudo sobre os pássaros que existem e habitam nessa região Isso é muito interessante Porque você não precisa pegar um guia lá na cidade para vir Você pode vir direto Não estou falando que você pode vir com outro guia Não tem problema Mas se você quiser vir direto Aqui tem guia Os três são guias E conhece melhor do que ninguém essa região E nesses R$40,00 está incluso o guia daqui? Tá Por pessoa? Então se eu vim num grupo de 10 pessoas Cada um paga R$40,00 Vai ter o guia Pode ficar de que horário a que horário aqui? Das 9h às 17h Dá para curtir bastante Mas se eles quiserem comer aqui Tem que fazer igual nós Trazer carne Mas liga para ele antes Olha o telefone dele está aparecendo aí no vídeo Tanto dele como do Marlon e da Bia Está aí, olha Ó, nós estamos fazendo onda e parada aqui debaixo do coberto Porque está chovendo, tá? Então a gente está esperando a chuva passar para a gente, ó Para as cachoeiras E uma coisa bem interessante de falar, gente Eu trouxe minha filha Ela tem dois anos e meio Vai fazer três E dá para levar criança? Com certeza Isso aí é importante, né? Só que deixar bem claro Não tem bebidas aqui E não tem comida Eles já tem um espaço Que você vai ver a gente fazendo o nosso churrasco Que você pode fazer tudo isso que a gente está fazendo hoje Tá? Vamos lá Certo? Certo Você viu que a natureza sempre nos surpreendendo A gente acha que vai surpreender a natureza e acaba sendo surpreendido Chegamos aqui para gravar o programa Olha só o tempo Mas olha esse lugar A gente não está perdendo a viagem porque nós estamos em família A família Jango está aqui para fazer uma aventura Mas uma aventura debaixo de chuva Olha só Uma clareira na mata Onde você pode fazer um churrasco e acampar aqui A aventura é isso aí Quando você achou que ia pegar um solão Você pegou um dia de chuva imenso Mas é isso aí Agora você acompanha as imagens daqui Você vê que beleza E eu vou fazer um churrasco aqui para nós Enquanto espera essa chuva passar para a gente ir nas cachoeiras Mas se não der eu volto outro dia Essa churrasqueirinha aqui quem está nos fornecendo é a Bia O pessoal que é o proprietário aqui desse lugar maravilhoso, magnífico né Como eu disse, aqui não tem pousada Aqui tem um lugar para você fazer o day use Para você passar o dia Que são as cachoeiras e a agrofloresta E se você quiser acampar, dormir aqui Você vai ter que dormir de barraca Pois é, depois de um tempo sofrendo aqui por causa da carne Olha o que que saiu A língua do fogo né Olha só que saiu Que comida maravilhosa Olha aqui ó Maravilhosa Supermercado América Supermercado América Há mais de 30 anos Uma empresa totalmente familiar Vem fazendo a diferença aqui em Cuiabá Uma loja sempre perto de você Uma aqui na Avenida das Torres Outra no Industriário No Recanto dos Pássaros E no Santa Helena Todo dia tem uma oferta especial para você Toda terça e quarta É frutas e verduras Todo dia a padaria Quintas-feiras é dia da carne Você não pode ficar fora dessa Sem contar Se você quiser fazer um aniversário Ou coisa parecida Corre para cá que você vai ter O seu bolo de aniversário desejado Supermercado América Sempre perto de você Fazendo a diferença Uma lua dessa Olha aqui que nos acompanha Sempre né Puríssima Sempre bem acompanhada Com a gente né Pois é Num lugar como esse Tem que ter um material como esse Essa garrafinha aqui Tem 35% menos fácil Que as outras convencionais Que eles no mercado Essa é a Puríssima Sempre na frente né Mais gostosa É Mais natural A que a gente mais sente saudade Quando viaja É a que menos polui o ambiente Puríssima Faça como eu e a Jennifer E a nossa família Sempre com a Puríssima na mão Fique ligado Bem vindos ao Jango Uma empresa familiar Que está no mercado Há 18 anos Tentando proporcionar Alegria a cada cliente Que temos o prazer de atender Temos duas piscinas Sendo uma aquecida E outra com banho de espuma Temos peixes De todos os tamanhos Uma pousada Uma pousada Aconchegante Que faz da sua pescaria Mais relaxante E confortável E para maiores informações Fale com Jennifer Pelo 98479-1202 Venha fisgar a sua diversão Venha janguear Purudo iPhone A qualidade e confiança Que você precisa Estou do lado de duas pessoas Uma com 67 anos E outra com 70 Escolheram uma forma Natural de se viver Porque não é uma forma Diferente de se viver Porque no início dos tempos Se vivia desta forma Ele sabe tudo e um pouco mais Como funciona a natureza Daqui ele tira o remédio Tira o seu sustento E interage com a natureza O Sr. Eloir tem 35 anos Que vive nesse lugar O Sr. Kelly Parente da Kelly Key Ele vai nos dizer Quantos anos ele está aqui Mas Mas Sr. Eloir A gente já conversou muito Já se falou muito sobre isso Agora Eu escutei o Sr. Kelly Falar aqui sobre Alguns remédios Natural Que é antibiótico É anti-formatório E várias outras coisas Que eu vi Aquele dia o Sr. falou Sobre inhame Inhame roxo Inhame amarelo Tá Ele falou sobre Cipó Sobre um monte de coisa Que chamou a atenção Mas Tem muito mais coisas Que podem ser feitas Na natureza Que a gente desconhece Tem muita coisa A questão é A nossa ignorância Normalmente Que a gente desconhece Mas tem Onde se olhar Tem alimento Tem plantas medicinais Basta conhecer só A gente só conhece Um pouquinho É muito pouco ainda Mas tem tudo aí Até remédio Para dormir Se quiser O Sr. Kelly Ele tem um filho Que mora nos Estados Unidos E trabalha no Facebook Então tecnologicamente falando Ele é um cara sábio Ele sempre trabalhou Com tecnologia Mas ele largou Tudo isso Para vir viver aqui E interagir com a natureza Escolheu Fazer de sua vida Esse lugar aqui Na região da Chapada Nas regiões De Serras da Chapada É isso? Exatamente Aqui é um santuário Onde a gente descobriu E vislumbrou Essa energia E chegando aqui A gente sentiu realmente Que o campo É outra coisa E a gente plantar E comer As raízes As frutas Que estão aqui Aí dá mais energia E a energia Que está envolvendo Aqui nesse santuário É outra coisa Todo dia você acorda Com muita energia O Sr. também É vegano O Sr. não come carne? Desde os 20 anos Eu estou com 67 Nunca comeu carne Parei de comer Ah, mas já comeu Já, até os 20 anos Ah, depois dos 20 anos Não comeu carne Tudo tem uma função Você para de comer carne Porque a lógica Que está chegando Na sua mente Você quer vislumbrar Outra coisa Quer abrir outro campo De visão E descobrir outras coisas Dentro do corpo Como processar Certas vitaminas Certas proteínas E adquirir Os aminoácidos essenciais Através das sementes Olha as nozes E as sementes Que a gente tem aí De arroz Trigo Que pode comer Cevada Grão de bico Lentilha Ervilha Quinoa Tem muita coisa boa Para a gente vislumbrar Esse é o coentro selvagem Onde a incidência de zinco É altíssima E em relação ao coentro natural Que encontra no mercado Ela tem vantagem em cima Eu estou fazendo a coletazinha aqui Tirando um pouco de cada plantinha Para fazer minha salada A salada do zinco E outros minérios Manganês Magnésio Selênio Tem muita Mas o foco principal É o zinco O zinco aqui Está altíssimo Televisão O tempo é desse tamanho É desse tamanho Não dá para ouvir tudo O que ele tem para falar É muita coisa Porque ele me deu uma aula E eu vou te dizer uma coisa Você que está aí Igual eu Acha que sabe Não sabe nada Não conhecemos nada Quem conhece As pessoas que vivem com a natureza E eu só sei que nada sei Pois é Viver interagindo com a natureza Faz parte de uma vida saudável Olha para esses dois senhores Para essas duas pessoas A natureza Não precisa de você Mas você necessita dela Comece a pensar dessa forma Aí você vai ver Que a gente não faz nada pela natureza Ela faz tudo por nós E a gente só joga lixo nela Saindo aqui do acampamento E encontrei uma tucandira preta Essa tem uma das piores mordidas do reino das formigas Na microfauna Ela é um leão Tem uma força de elefante Não é isso, Sr. Kelly? Não é O conhecimento que o senhor tem aqui E mora aqui, Sr. Eloy? Opa Qual que é o conhecimento que o senhor tem sobre essa formiga? A pegada dela dá até febre Uma criança dá até dó quando pega Eu não sei se o senhor está observando ali Que a pata dela é dourada, é cor de ouro Eu nunca tinha observado Porque eu vi várias tucandiras Mas essa aqui ela está especial Olha aí Olha lá A pata dela quando brilha no sol Olha lá Parece ouro Está vendo lá? Está conseguindo captar a Yepton Ela é muito brava É um animal Olha lá Não parece ouro? Olha lá Que interessante, cara A Puríssima É uma água que me acompanha nas aventuras Ela tem 35% menos plástico Do que as outras convencionais que existem no mercado Mas sua água é maravilhosa Mas mesmo assim Quando você trazer uma garrafinha como essa Mesmo que ela tenha menos plástico Do que as outras convencionais do mercado Você não pode deixar aqui Você tem que levar de volta Obrigado A trilha Aqui você viu É escura E você viu E está só lá fora E você viu o tamanho das árvores Que a gente passou por elas Magnífico Quando eu falo de hospedeiro Todo lugar Todo lugar tem seu parasita Dentro do rio tem parasita Mas na floresta também existe parasita Olha o tamanho dessa figueira Essa figueira Se apossou de um pé de acuri Olha aqui Matou ele E tomou posse Virou isso tudo aqui Olha aqui Para você ver Daniel e Everton Mais preciso é aqui Olha aqui o exemplo dessa árvore Essa árvore tem um pouco de cuidado Porque está perto de um cupizelho Normalmente perto de cupim tem cobra Aí nós estamos no mato E nós estamos na casa delas Aqui é uma figueira Que abraçou o pé de coco Só que ele não matou o pé de coco Mas olha o tamanho da figueira Isso chama-se hospedeiro Essas figueiras Todas as figueiras desse tipo Elas são oportunistas Ela vê o pé de coco já pronto Alta ela vem O passarinho deposita aqui as suas sementes E forma isso aqui Olha o tamanho da árvore Com mais de 30 metros de altura E o coqueiro hoje deve ter o que? No máximo uns 10 metros de altura E forma essa beleza aqui Isso é a natureza É um hospedeiro Olha só Quando você vê uma claridade na mata É porque existe algum lugar Que tem uma clareira O que que acontece? Existe uma árvore morta lá no meio O cipó subiu, abraçou ela Derrubou ela Ela está derrubada lá É aquilo que o seu Eloíro falou No programa passado O cipó vai buscar as árvores Que já estão mortas, né? Ele derruba ela Para vir outra no lugar Ele abre a clareira Para que ela sobe Para que as outras plantas rasteiras Acabam subindo É muito interessante O que existe na natureza Principalmente numa mata como essa Mas eu parei para mostrar aqui Isso aqui Isso aqui é um cupizelo Cupizelo Estou estragando ele aqui só um pouquinho Mas não vou destruí-lo Só para mostrar para vocês Que o tatu canasta Que existe nessa região O tatu canasta é um tatu que está em extinção Ele entra aqui para comer Ele se alimenta desse cupizelo aqui A natureza sempre nos dando missão de vida Essa é a Cachoeira da Fada Chegamos, demoramos um pouquinho Mas chegamos Olha aqui, ó Linda, maravilhosa Por que Cachoeira da Fada? Porque na época Quando o sol penetra aqui no meio do dia Porque agora o sol não pega Ela forma tipo um arco-íris Então eles acharam que ela é uma cachoeira encantada Daí é o nome Fadinha Você já imaginou Aqui na região de Chapada do Guimarães Um lugar no centro-oeste do Brasil É espetacular Estamos no Quênio do Jamaicá Jamaicá São quatro cachoeiras Fadinha, Jatobá, o Cipó E a Cachoeira do Índio Que é o principal objetivo E principal ponto turístico desse lugar Mas para você conseguir alcançar o sol Aqui onde nós estamos Tem que ser bem no meio do dia Mas hoje está um tempo chuvoso Acaba que o sol não bateu aqui Nessa cachoeira Cachoeira da Fadinha Já falei há pouco e vou falar de novo É porque forma um arco-íris aqui Então o pessoal daqui A mãe da Bianca Vem na cabeça dela que seria uma cachoeira encantada Por isso o nome de Cachoeira da Fadinha Ficou bem sugestivo O lugar é maravilhoso Felizmente é uma floresta Onde fica bem turvo aqui Meio escuro por causa das copas das árvores Que estão fechadas Supermercado América Há mais de 30 anos Uma empresa totalmente familiar Vem fazendo a diferença aqui em Cuiabá Uma loja sempre perto de você Uma aqui na Avenida das Torres Outra no Industriário No Recanto dos Pássaros E no Santa Helena Todo dia tem uma oferta especial pra você Toda terça e quarta É frutas e verduras Todo dia a padaria Quintas-feiras é dia da carne Você não pode ficar fora dessa Sem contar Se você quiser fazer um aniversário Ou coisa parecida Corre pra cá que você vai ter O seu bolo de aniversário desejado Supermercado América Sempre perto de você Fazendo a diferença Hum, essa Mataforte está no ramo de detetização em Cuiabá e região há oito anos Dizem por aí que executam os serviços com excelência Fazem detetização em geral Controle de pombos Desratização Desculpinização E desbaratização Possuem certificação dos órgãos competentes Tenha dó Não me chame a Mataforte Mataforte Controle integrado de pragas Que loucura Olha essa lua 40 graus Com reflexo da água Aumenta muito mais Bom E a minha companheira do dia a dia Toda hora É a puríssima Olha que interessante Eu trago essa garrafinha pra cá Mas eu não deixo ela aqui Eu levo Mesmo ela sendo 35% menos pássaros Que as outras convencionais que existem no mercado Você tem que ficar ligado nisso aí E beba água puríssima É a melhor água que existe no Mato Grosso Fique ligado Que delícia Maravilhosa Bem-vindos ao Jango Uma empresa familiar Que está no mercado há 18 anos Tentando proporcionar alegria a cada cliente Que temos o prazer de atender Temos duas piscinas Sendo uma aquecida E outra com banho de espuma Temos peixes de todos os tamanhos Uma pousada Aconchegante Que faz da sua pescaria Mais relaxante E confortável E para maiores informações Fale com Jennifer Pelo 98479-1202 Venha fisgar a sua diversão Venha janguear Pois é, olha só a trilha aqui Para chegar nessa cachoeira do índio É bacana Bem escorregadinha No meio da água Você tem que passar pela cachoeira da Fadinha Para chegar até ela Olha aí Esse lugar aqui é estrondoso Maravilhoso O majestoso Como diz o outro Olha só Essa aqui é a cachoeira do Cipó Cara do céu Que cachoeira linda Parece que não tem como descer lá Estamos numa época de chuva E chega a ser perigoso Esse lugar aqui Por causa de tromba d'água A gente vai bem rápido E vai voltar rápido Bora lá, Évito Senão vai dar problema Eu vou passar por aqui Se eu cair daqui É perigoso lá embaixo Olha Mas dá para mim ir por aqui Tranquilo Vou passar por aqui Pois é É um lugar que Por cima você não consegue enxergar Mas olha a beleza desse lugar Até maria, gente Tem que passar encostado aqui Você só não pode cair Porque se você cair Olha aí para baixo O tamanho do buraco que tem Bom, mas eu vou continuar por aqui Eu gosto de passar pela água Olha só Uma outra corredeira ali A água já está na É muito gostoso isso aqui, cara Que coisa de louco O jeito que não consegue fazer A gente fica emocionado Quando chega no lugar desse De uma forma Que você não tem nem noção As imagens aéreas aqui Você não consegue ver Mostra aéreas Para você ver Não consegue enxergar De cima a cachoeira Bom, se isso aqui já é bonito Imagina a cachoeira do índio Que eles falaram Que isso aqui é só o começo Da beleza que existe aqui Um lugar extremamente lindo Maravilhoso Olha isso, cara Olha que beleza Opa A água é muito gelada E conforme você vai andando Você vai vendo Você se empolga Com a beleza desse lugar Esse é mais um afluente Do rio Cuiabá Que corre para o Pantanal Olha só a pressa Que ela tem De chegar De despencar daqui de cima É uma água maravilhosa Que te leva A cachoeira do índio Olha só A gente está meio com medo Porque nessa época Para despencar Um monte de água Lá de cima É muito rápido E fácil Olha aqui Olha que coisa de louco Olha a época Mais uma vez Eu volto a insistir Mostrar para você Que não tem como fazer A imagem aérea Olha Totalmente escondida Dentro da mata Essa cachoeira Segundo O meu amigo Aqui O O O O Marlon Essas águas Se juntam Num cânone maravilhoso Mas é quase impossível Chegar nessa época No cânone Não é isso? Exatamente Com todas as águas O corpo da natureza Agindo aí Pois é Eu estou falando um pouco alto Porque o barulho é muito Nossa senhora Que coisa linda O que que é isso, cara? Olha isso, cara Que cachoeira magnífica Que espetáculo São duas cachoeiras Uma de frente para a outra Que que é isso, gente? Olha a maravilha disso aqui Nossa senhora Quando eu falo das belezas Desse nosso Mato Grosso É isso que eu estou dizendo Olha só E também Por que que é perigoso Você tá num lugar igual esse E viu uma Um tanto de água Porque aqui é tipo Uma caverna Uma gruta, olha É um queima, na verdade Cara, que lugar é esse? Que magnífico Você fica num lugar igual esse Sem palavras Pra explicar O que que é isso tudo Que você tá vendo aqui Não dá pra explicar Simplesmente mostrando as imagens Aonde tá o índio aqui Que o pessoal costuma falar Que a imagem do índio tá aqui Cadê? Só observando a pedra Qual pedra? A característica dessa pedra Deixa eu ir lá Aqui, essa aqui representa O nariz do índio A boca do índio Por isso a cachoeira Tem o nome de Cachoeira do índio Simplesmente magnífica Maravilhosa Só que o perigo Nesta época do ano É iminente Olha as pedras que rolou aí Por quê? Porque vem a tromba d'água lá Do nada Pra cá Porque ela despeca De cima da terra Olha a maravilha disso Olha a exuberância Desse lugar Estamos chegando ao final De mais um Pesca Aventura com o Janko Quero agradecer aqui O seu Eloir Que nos recebeu aqui De braços abertos Ficamos conhecendo um pouco De tudo Agradecer o seu Kelly Que esteve aqui Falando pra gente um pouco Sobre a natureza Amigo do seu Eloir Que mora aqui vizinho E sem contar Que a filha do seu Eloir Nos acompanhou aqui Deu uma assistência maravilhosa E não só ela Como a Luna E o Marlon O Marlon O seu Eloir Quero agradecer muito Eles aqui Primeiro agradecer a Deus Por estar num lugar Maravilhoso como esse Seu Eloir Quer fazer algumas considerações Mandar algum recado Esse espaço aqui A gente usa como day use Também e camping Então tem a cozinha Tem o espaço pra barraca Quiosque também Pra alojamento Pra refeições E dois banheiros Então é um espaço Que o pessoal usa Pra acampar E um bem use Aqui também Se você quiser passar Uma noite aqui Eu só vim conhecer Porque o lugar aqui É maravilhoso Além da agrofloresta Você pode conhecer aqui A cachoeira do Jatobá O Jatobá Que é uma árvore linda Que você viu no primeiro programa E aí tem a cachoeira Do Cipó Da Fadinha E a do Índio Que é magnífica Magnânima Pois é E isso que a gente fez aqui Foi um passeio em família A família do Jango Esteve aqui conhecendo Este lugar maravilhoso Lugar de pura natureza Lugar de vivência E de viver tranquilo Olha só Como o seu Eloir é saudável Com 70 anos E tem muito pra nos ensinar Nos ensinar Mais alguma coisa? Não, é isso aí Legal Gratidão a você também Pela sua presença Foi fantástico Muito bacana E sua família Foi legal A gente que agradece Quero mandar um abraço Para a sua companheira Como é que ela chama? Alívia Alívia Alívia, um abraço Não sei se você me conhece Mas agora já estou conhecendo Pelo seu Eloir aqui E uma hora dessa Vamos fazer uma matéria junto aqui Porque eu vou voltar Para conhecer o Kenny Peço que aventura Com o Jango da Semana Vai ficando por aqui Fique com Deus E até a próxima E até a próxima Pesca e Aventura com Jango Oferecimento Supermercado América Um sempre perto de você Guru do iPhone A qualidade e confiança Que você precisa